Aqui é o César Galvão, hoje estamos aqui para te passar, para te dar mais uma dica, você médico veterinário, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, estamos aqui para te passar mais uma dica fundamental e imprescindível para você passar em qualquer concurso público, mas primeiramente eu gostaria de te agradecer, nós desde o primeiro vídeo, nós estamos recebendo milhares de e-mails, de telefonemas, de whatsapps, de pessoas como você aí, interessadas, fazendo perguntas, questionando, tirando algumas dúvidas e é isso que nos motiva, para você aí, muito obrigado. Hoje, nós viemos te dar mais uma dica fundamental para a sua aprovação, como falado no primeiro vídeo, então vocês, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma pausa, assista o primeiro e o segundo vídeo. No primeiro vídeo nós falamos, eu sou engenheiro agrônomo, então nós conhecemos muito bem as nossas limitações, quais são as nossas limitações e como nós trabalhamos aí com concurso público há quase oito anos, aprovando milhares de alunos, nós sabemos, nós temos pleno conhecimento sobre a aprovação em concurso público. E hoje nós viemos falar para você aqui sobre planejamento. Você, agrônomo, você quando você vai fazer um plantio de uma soja, de um milho, ou você, médico veterinário, zootecnista, se o seu objetivo, o mesmo engenheiro agrônomo, se o seu objetivo é estar produzindo mil litros de leite, o que você faz? Você desenvolve um projeto, você faz um planejamento da sua atividade. E em concurso público é a mesma coisa, você, para passar, você tem que fazer um planejamento. É um dos graves erros, um dos erros que são mais cometidos por todos que vão prestar concurso público, é essa falta de planejamento para o concurso público. Então, se você quer passar, a partir de agora, você vai ter que fazer isso. Alguns alunos, algumas pessoas que visualizaram vídeos, já receberam um e-mail, inclusive alguns já responderam esse e-mail, como o João Carlos de Governador Valadares, a Paula de Belo Horizonte. E eu peço para você, nesse exato momento, pegar um papel e uma caneta. Dá um pause aí, pega um papel e uma caneta e comece agora. Agora, o que você vai fazer? Dentro do edital, você vai analisar quais são as disciplinas que você tem maior dificuldade e maior facilidade de assimilação. Número um. Segundo, o que você vai fazer? Você vai fazer um quadro de horário. Dentro desse quadro de horário, cada um tem um ritmo de assimilação e um determinado horário. Vou te dar um exemplo. No meu caso, eu, às seis horas da manhã, o meu ritmo de assimilação é muito lento. Eu consigo mais... O meu rendimento nos estudos é muito maior à noite. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a disciplina que eu tenho a maior dificuldade, certo? E coloco num horário que eu tenho maior facilidade de assimilação. Isso pode parecer uma coisa boba, mas vai te dar um rendimento alto. Você vai conseguir... Nisso aí, nesse pequeno detalhe, você vai conseguir fazer com que as suas horas de estudo comecem a render. Fazendo esse quadro de horário, todo mundo tem ali... Tem um dia tumultuado, uns trabalham, outros estudam, os dois fazem as mesmas coisas. E você, certamente, você trabalha e estuda, né? Então, você vai fazer esse quadro de horário. Vai estar colocando ali desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Você vai tentar achar dentro do seu dia aí duas horinhas. Duas horas dentro do seu dia. É um banco, uma conta que você pode estar passando para outra pessoa para estar pagando. Está tentando acordar meia hora mais cedo, meia hora mais tarde. Tenta abrir duas horinhas a mais no seu dia. É pouco, é pouco. Isso, se você for contabilizar um dia, agora multiplica isso por 60, por 90 dias, quanto isso vai dar. Busque revisar o conteúdo da sua prova semanalmente e tente tirar as suas dúvidas. Não deixar com que suas dúvidas se acumulem. E, mais uma vez, o seu muito obrigado. Assine o nosso canal no YouTube. Não sei se está aqui em cima, embaixo desse vídeo. Vai lá, assina, que semanalmente nós estamos publicando algum conteúdo de relevância aí para você. O seu comentário é muito importante. Ou mande um e-mail para a gente, para a Toalice, que certamente nós pudermos fazer para estar te auxiliando a passar no concurso público. Você deseja, certamente nós iremos fazer. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.